O atleta moçoroense Felipe Nonato está de volta à cidade após um período de dois anos em Santa Catarina. Ele conversou conosco e falou sobre essa experiência. Não é novidade que a vida para quem deseja viver do esporte tem desafios e complexidades bem além das outras profissões. Muitas vezes o atleta tem que arrumar a mala e partir para outras regiões do país para tentar alcançar o objetivo. Quem fez esse caminho foi o ciclista Felipe Nonato. Destaque da categoria recebeu uma proposta para ir para o estado de Santa Catarina. Ele conta um pouco dessa experiência. A ida para Santa Catarina foi uma experiência muito boa, adquirei bastante conhecimento, bastante prática também. Eu acho que lá é um lugar que você adquire bastante bagagem, pelo fato do terreno lá ser um pouco mais desafiador do que aqui. Lá tem bastante serra, bastante morro. Então lá é realmente uma experiência muito bacana, bastante desafiadora lá. A volta para Mossoró não estava nos planos do atleta, mas a pandemia acabou antecipando essa decisão. Retornar para Mossoró é sempre bom, né? Minha casa, que sempre foi minha casa, onde eu comecei tudo. Acho que nada melhor do que voltar para casa, né? E quando a pessoa volta para casa e as portas se abrem novamente também, realmente é muito bom. Campeão mundial de mountain bike, Felipe retorna a Mossoró, mais experiente e focado em continuar buscando seus objetivos na categoria. Lá em Santa Catarina eu acho que eu adquiri bastante bagagem. Acho que vai dar uma agregada boa aí nas próximas temporadas. Tanto mentalmente como fisicamente também. Lá me preparou bastante, assim. Eu acho que vai vir coisa boa aí pela frente. Acho que vai dar para brigar bastante aí pelas competições locais. Agora vai ter o... No início do ano agora começa o campeonato já do Mamuto, que é daqui do Rio Grande do Norte. E tem uma prova por etapa também de três dias que vou estar presente aí. As expectativas são as melhores aí. Eu acho que vai dar para brigar de igual para igual. Para auxiliar nessa volta para casa, um parceiro nessa jornada o recebeu de braços abertos. Além de ser o local de trabalho, é aqui onde Felipe Nonato recebe o apoio para participar das competições. Aqui a Bice Esporte é meio que minha segunda casa aqui. Desde que antigamente, quando eu não era tanto destaque ainda no esporte, eu comecei aqui na Bice. Foi onde praticamente eu cresci. Eles ajudaram a eu crescer tanto na carreira como mecânico, como na carreira como atleta também. Acho que bastante parte da minha história a Bice Esporte está junto.